Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar com vocês hoje sobre AVC, acidente vascular cerebral. O AVC ocorre quando nós temos um entupimento ou um rompimento do sistema circulatório no cérebro. Dependendo de onde ocorre o AVC, em que região do cérebro ela ocorre, o AVC ocorre, nós podemos ter vários comprometimentos. Desde o comprometimento motor, a memória, deglutição, fala e o que cabe a fonogeologia, dependendo das regiões que são atingidas, nós temos o que a gente chama de afasia, que é uma dificuldade com a linguagem. Tanto de perceber a linguagem, a pessoa ouve, mas não compreende o que está sendo dito, quanto ela compreende, mas não consegue expressar. Então, nós fonodiólogos, nós trabalhamos nessas duas vias de comunicação, a compreensão e a expressão. Então, nós fazemos atividades para estimular, melhorar essa compreensão e essa expressão. Fazemos exercícios para a memória, para essa parte da linguagem, de perceber e de expressar, através da fala, a comunicação.